Como encontramos o cerco? Vamos continuar descendo! Maravilha! Nate, tem mais deles! Droga! Meu Deus! Precisamos continuar descendo! O Sam vai morrer se a gente não chegar lá embaixo! Saio na frente! Oh, oh, cuidado! Nossa! Droga! É aquele caminhão de novo! Ah, droga! A torre do Sam tá no pé da colina! Continua descendo! O Sam vai morrer se a gente não chegar lá embaixo! Cuidado! Vê se não atropela ninguém! Foi mal! O Sam vai morrer se a gente não chegar lá embaixo! Precisamos continuar descendo! O Sam vai morrer se a gente não chegar lá embaixo! O Sam vai morrer se a gente não chegar lá embaixo! Ei! Era a roupa limpa! Não precisávamos de novo! Ei, era a roupa limpa! A torre do Sam tá no pé da colina! Continua descendo! A torre do Sam tá no pé da colina! Continua descendo! Continua descendo! Segura aí! Onde é que você tá indo? Você é que diz, pra continuar a descer. Nossa, estamos passando! Ah, que ótima ideia é essa, né? Quer dirigir? Não, você tá indo bem. Viu? Consegui. Não, eles não desistem! Chega, por aqui. Opa, opa, para, para, para! Vamos ao fora daqui. Vai! Ah, eu só vou acordar por aqui. Corre, corre, corre! O que eu faço agora? Ei, pela escadaria! O Sam vai morrer se a gente não chegar lá embaixo. O Sam vai morrer. O Sam vai morrer. O Sam vai morrer se a gente não chegar lá embaixo. Lá vamos nós. Cara, o Wraith quer mesmo acabar com a gente. Acha mesmo? É. Que custamos eles. Ei, Nate. Quê? Nunca mais podemos voltar para essa cidade. Mais uma para a lista. Opa, 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 cuidado. Sério? Você está com uma 4x4. Dá uma volta. Segura aí. Foi mal, rapaz. Você está aprendendo a dirigir. É, a gente está saindo daqui. Certo. Quero ver o caminhão passar ali. Ah, qual é? Para de dentro, para de dentro. Espera, espera. Fica frio, deixa comigo. Deixa comigo, deixa comigo. Eu não gosto disso. O Sam vai morrer se a gente não chegar lá embaixo. O Sam vai morrer se a gente não chegar lá embaixo. Que droga!